Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo galera. Dessa vez aqui pra mais uma unboxing aqui no canal galera. Dessa vez não é nada relacionado ao canal. Inclusive eu tô gravando esse vídeo aqui galera, só porque o 3.5 pediu pra me mostrar pra ele o que que tem dentro dessa caixinha aqui. Vocês já tão vendo no título o que que é. É uma caixinha de som que ativa por bluetooth, beleza galera? Então o 3.5 pediu pra me abrir, acho que talvez ele vai querer comprar uma igual se for boa. Então no vídeo de hoje eu vou estar abrindo e mostrando pra vocês se é boa ou não a caixinha, beleza? Vamos começar a abrir aqui, eu tô com a minha faquinha aqui ó. Hoje eu botei a câmera um pouco diferente, não tô gravando com o celular porque como é bluetooth eu vou ter que usar o meu celular né, então eu tô gravando com a webcam dessa vez. E acho que vai ficar melhor. Então vamos cortar esse lado aqui ó. Essa faquinha não tá cortando, essa tesoura na verdade não tá cortando muito bem. Acho que eu falei faca antes, mas é tesoura véi, tesoura. Vamos lá, vamos cortar aqui. Isso aqui vai ser bem fácil, só tem um plástico na volta. Só cortar aqui atrás agora ó. E já está aqui a nossa caixinha. Vou terminar de tirar aqui o plásticozinho. Não sei a cor que é, eu acho que tem três tipos de cor dessa caixinha. Eu não sei qual que tem aqui dentro. Bom, já tiramos aqui o saquinho, o saquinho já foi tirado, então beleza? Então tá aqui ó galera ó, tem essa cor azul. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Calma que já tá abrindo aqui. Tem essa cor vermelha também. Aqui do lado tem todas as cores ó. Tem a cor preto, azul, vermelho. Tem preto, azul e vermelho. Essa câmera não tem muito foco, mas tem aqui, eu não sei qual que é. Então vamos abrir aqui já. Vamos deixar a nossa faquinha pra cá. Aqui tá o meu celular, que a gente vai utilizar o bluetooth dele pra ver se vai funcionar de boa. Vamos abrir aqui então. Ela já abre pra cá. Ó, abre pra cima. Beleza, ela abre assim ó. Ai, sai filha da puta. Aí, abriu. Deixa eu tirar meu celular daqui um pouquinho, depois a gente pega ele. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Beleza. Veio aqui ó, com um plástico bolha pra não sofrer nenhum dano. Ela abre na frente aqui também, eu acho ó. Primeira coisa que já saiu aqui foi um cabo USB ó, galera. Provavelmente seja pra carregar ela. Vamos puxar aqui. Aqui na caixa ó, não veio mais nada. E a nossa caixinha tá aqui ó. Pensei que ela era um pouco maior, velho, pra falar a verdade. Pensei que ela era um pouco maior. Tá aqui ó, a cor preta. Vamos tirar aqui. Deixa eu tirar. Esse bagulho aqui ó, veio um coisinho aqui pra proteger. Agora sim, dá pra vocês. Eu pensei que ela era maior, mas ela é bem pequenininha mesmo. Agora vamos ver como é que a gente liga. Espero que tenha um pouco de pilha aqui né, como é que liga isso aqui. Bom galera, vou descobrir como é que liga e já volto. Bom galera, já descobri como é que liga. Voltamos aqui ó, tu tem que girar aqui ó. Aí ela liga. Beleza. Agora vamos pegar o meu celular aqui ó. Que tocou o WhatsApp bem agora. Deve ser o 35 esse viado. Bom, vamos ligar aqui o Bluetooth do celular. Infelizmente não vai dar pra mostrar porque como essa câmera não tem foco. Aqui ó. Tá procurando aqui ó. X-Boom Bluetooth. Deve ser esse aqui. Vamos parear. Aí conectou viado. Ela tá dando um chiado velho. Não sei se vai parar, vamos ver. Deixa eu colocar uma música agora aqui no meu celular. Começou a tocar já hein. Tá tocando viado, não sei se vocês estão ouvindo. Deixa eu ver outra música aqui. Ela não tá no volume muito alto. Daqui a pouco eu aumento. Deixa eu só ver outra música aqui galera. Aí essa música eu sei que eu não tenho copyright. Tem um LED aqui também que dá pra nós ligar ó. Tem um botãozinho aqui em cima ó. Do LED. Aí tu liga ele. Tu liga. Tu desliga. Caso tu não queira gastar bateria. Tu deixa desligado. Eu vou deixar desligado. Só liguei agora pra vocês verem. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Como é que aumenta o volume. Não vou aumentar tudo. Senão vai estourar velho. Bom. Caixinha é boa. Agora parou de dar o chiado. Acho que eu vou só dar um chiadinho no começo lá. Alguma interferência. Alguma coisa. Então tá aí galera. Unboxing da caixinha aí. Vamos desligar o LED aqui. Pra não gastar bateria. Caixinha é da hora velho. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabe. Deixa aquele like. Favoriza pra ajudar a divulgação. Do vídeo. E do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo. Aqui em cima galera. Tem as entradas ó. Tem entrada pra microfone. Tem entrada USB. Tem entrada aqui ó. Pra mini USB. E aqui provavelmente é pra carregar a bateria ó. Nesse lugar aqui. Aqui do lado não tem nada. Atrás também não tem nada. Essa caixinha ela tem rádio também ó. Tem a anteninha aqui ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tem aqui ó. Anteninha aqui ó. Beleza. Vamos baixar a anteninha. Tem a... Logo o limpinho que a gente tá segurando. Então é isso aí galera. Vamos tentar bater aí os 150 likes nesse vídeo. Caixinha é bem da hora. Paguei baratinho. Paguei 50 pilas só. Não tá valendo galera. É isso aí. Valeu. Falou. E é nóis. Há. Tchau. Subtítulos por Jnkoil